Olá pessoal, seguimos aqui sem parar em nossa maratona do festival virtual Batman Day. Já já vamos falar sobre música geek, especialmente as trilhas do Batman e principalmente as trilhas nos filmes do Tim Burton, do Batman, mas antes daqueles recadinhos básicos, se estiverem gostando, façam a inscrição aqui no canal, ativem o sininho, comentem, façam sugestões críticas, a gente tem várias outras entrevistas com artistas de cinema, teatro, da literatura aqui no canal. Temos o Facebook lá, curte, clique em ver primeiro, e o Instagram, se inscreve lá no Instagram, também em Histórias do Cinema. A gente abriu o festival com vídeo indicando livros que retratam o Batman, está aí também no link, mas toda a live eu estou fazendo aqui a divulgação do nosso selo editorial, Cinezen, com o nosso Filmes que Marcaram a Cultura Pop, volume 1, que é uma coletânea de artigos sobre aqueles filmes dos anos 80, principalmente, ou que estreavam em TV aberta, na televisão dos anos 80, A Vendureza do Bairro Proibido, o Grande Dragão Branco, o Mestre do Universo, o La Bamba, Superman, entre outros. Está em pré-venda no Catarse, link está aqui embaixo. O livro da minha dissertação de mestrado, Batman, a série animada, uma revolução do Zeraca TV, da editora Amavice, sobre as influências expressionistas e do noir nessa série animada que transformou o segmento de animação e muita gente considera, inclusive eu, a melhor transposição do Batman, a adaptação do Batman fora dos quadrinhos. Tem o link abaixo, tem na Amazon. E esse que é mais difícil de achar, que é de 2016, Histórias Batman e Superman no Cinema, sobre a história dos dois personagens nas telonas até 2016, no famigerado encontro em Batman vs Superman, Origem da Justiça. É um livro de bolso, acho que tem na Amazon também, a gente está colocando os links aqui para quem tiver interesse. É o único que sobrou aqui para mim. E agora, vamos conversar com o Caio Gaô, no Geek Batero. Faz todo um trabalho calcado em composições de músicas geek. Todos os links dele estão aqui embaixo também, para quem quiser conhecer mais. Caio, como todo nosso convidado tem uma história de cinema para contar, eu queria saber a sua primeira lembrança do Batman na sua vida e também o que te levou ao universo da música e mais especificamente da música geek, você tocar bateria e as músicas geeks. Fala, tudo bom, André? Então, cara, minha primeira memória do Batman é o Animated Series. Eu lembro que eu assistia de manhã lá em casa. Eu lembro que eu ganhei de aniversário um Batmóvel com o Batman e com o Robin na época. Eu tenho todos os vilões ainda e etc. E eu sempre prestei muita atenção na música, eu sempre assisti a música muito legal. E outra coisa que eu assisti bastante também foi o filme do Tim Burton. Assim, eu pedia para minha mãe alugar todo dia na locadora praticamente. E eu ficava meio confuso, porque também assistia aquela série dos anos 60 e não entendia muito bem que raios de Batman era aquele da série. Porque eu fui apresentado para um Batman muito mais pesado, né? Que era o do desenho. Querendo ou não, apesar de ser um desenho, era bem pesado. Era de assuntos bem pesados e tal. Eu entrei na música em 2004, mais ou menos, por causa de bandas de metal que eu gostava e etc. Mas eu sempre gostei muito de trilha sonora de filme. Sempre comprei CDs de trilha sonora de filme. Aí eu lembro que em 2005 eu assisti o Batman Begins. Eu pulava na cadeira quando ele apareceu, assim, porque era a coisa mais próxima que eu estava vendo do Batman, do desenho, assim. Em vários momentos. Então, eu continuei tocando com bandas e etc. Até que em 2013 eu estava com uma banda, a gente tinha lançado um disco, tinha lançado um clipe, etc. E eu queria poder conversar com o público, poder fazer minhas coisas. E toda vez que eu gravava alguma drum cam, alguma coisa, vinha alguém da banda e me podava. Falava, ah, não, isso aí eu cantei desafinado e etc. Então, eu tinha uma necessidade de fazer algo meu. E eu voltei na memória, lá no meu amor por trilhas sonoras. E falei, cara, eu vou gravar alguma coisa de trilha sonora. Eu vou criar arranjos de bateria em cima de trilha sonora. E a primeira que eu gravei foi Pacific Rim. E ela estourou, porque o Érico Borgo, ex-editor do Omelete, divulgou ela no Omelete TV. Eu lembro até que o Omelete TV que foi. Foi o que apresentou a primeira foto do Ben Affleck vestido de Batman. E aí, cara, eu tinha 200 inscritos, fiquei com 2.200 inscritos, um monte de gente procurando e etc. E eu comecei a gravar vários vídeos. Um vídeo por mês, né? E em um desses vídeos eu gravei Batman Arkham Origins. Porque eu não sentia... Eu achava que lançar alguma coisa, por exemplo, do Batman do Nolan no momento, não ia dar muito certo, porque já tinha passado a época, apesar de eu amar aquela trilha sonora. E ainda não tinha nenhum material do Batman vs Superman. Então eu gravei Batman Arkham Origins, postei no Twitter e marquei o Christopher Drake. E, cara, ele me divulgou, ele elogiou, falou parabéns. Nossa, adorei. Eu devia ter pensado em colocar essas percussões na minha versão. E daí pra frente eu lancei várias coisas do Batman, até que em 2016 eu lancei uma música instrumental que eu montei ela inspirada no... Eu montei ela inspirada num dos meus arcos favoritos do Batman, que é o Terra de Ninguém. Que, inclusive, ele foi um pouco explorado no Dark Knight Rises, assim, bem por cima. Estão passando, né? Mas ele tá lá. Aí eu lembro que eu lancei também, logo que vazou o tema do Batman vs Superman, aquele Man Air Steel Good, eu gravei ele, lancei também. Teve uma receptividade legal. Eu lembro que o Harry Lennox, que é o que faz o Caçador de Marte, né? No Snyder Cut. Ele divulgou também. E, cara, a partir daí eu sempre lanço alguma coisa do Batman. Eu já lancei o tema Why Do We Fall, do Dark Knight. Já toquei em eventos dedicados ao Batman. É meu herói favorito, ele e o Asa Noturna. Eu gosto do Asa Noturna porque ele é uma visão mais otimista do Batman, assim. Porque o Batman, apesar dele ser a... Assim, é muito engraçado. Estou problematizando muito o Batman atualmente, né? Falando que os vilões que são os coitadinhos e etc. Mas ele é muito altruísta. Ele é o cara que se joga na frente para tomar o tiro pela pessoa. E, apesar de tudo isso, ele tem uma visão muito pessimista, assim. E eu gosto mais da visão do Asa Noturna por ele ser um Batman, só que mais otimista. E a gente precisa de otimismo para viver, assim. Então, eu acredito que foi isso. Depois eu comecei a ser chamado para eventos, para tocar. Até que eu formei minha banda de música geek, que é a Triscor. E a gente chegou a fazer um showsaço no Gibi. Eu faleci do Gibi, lá na Vila Mariana. Que lotado, assim. Tinha, sei lá, umas 300 pessoas naquele bar. E a gente tocou um repertório só dedicado ao Batman, assim. Foi muito legal isso. Muito bacana mesmo. Você falou da relação cultura pop, falou do metal, aí. Só antes da gente entrar especificamente mais no Batman, você já falou um pouco. O anime tem uma ligação forte com o metal, assim. O próprio Edu Falas, que era o Cavaleiro do Angra, tocava. Você chegou a ter essa relação com o anime também, em algum momento? Claro, claro. Cheguei, sim. Inclusive, eu toquei com os cantores do Cavaleiro do Zodíaco na Comic Con Experience. Sim, eu toco algumas músicas de anime. Eu sempre gostei de anime. Meu anime favorito é Samurai X. Então, eu estou bem servido, porque os filmes live action são maravilhosos, assim. Netflix, né? Tem, tem dois na Netflix, dois na Amazon. Eles estão meio jogados, assim. Mas, eu... Sim, eu gosto muito de anime. As músicas de anime... Eu gosto de bandas por causa de músicas de anime, tipo o X-Japan. Eu gostava do Angra antes do Pegasus Fantasy, dessas coisas. Mas, fiquei feliz, assim, dessa união. Apesar dela não ser muito escancarada. Eu já cheguei a tocar com os caras do Angra, também. Já cheguei a tocar com o Edu e tal. Então, sempre teve uma relação. Mas, nada... Esse lance da trilha sonora, mesmo, era uma coisa muito pouco explorada. Quando eu comecei a fazer, assim. Eu posso dizer que era tudo mato. Tinha um baterista lá na gringa que ele fazia, que era o Tom Grosset. Inclusive, a primeira versão que eu vi dele foi da... Introduce a Little Anarchy, do The Dark Knight. Mas, aqui no Brasil, assim, era algo muito escasso. Aí, eu comecei a fazer. E faço porque eu gosto mesmo. Porque tem gente que acha que, nossa, tô ganhando mó grana com isso e etc. Cara, eu fui, de fato, começar a ganhar grana com isso em 2019. Porque eu comecei a licenciar os covers por Spotify. Então, a galera usa no Instagram, usa no Reels, usa no TikTok. E, com isso, eu ganho dinheiro. E algumas músicas minhas vão para a playlist. Só que eu licencio, né? Eu pago para poder subir elas e tal. Mas, tem uma galera que embarca no mundo geek achando que é o mó filão. E, na verdade, não é assim. Você tem que trabalhar muito. Você tem que se dedicar muito. Você tem que... Eu fiz muito evento de graça. Toquei em muito evento que deu problema. Passei muito perrengue, viu? Show. O Batman, assim, o game não é muito minha praia, assim. Mas, no cinema é e na TV também. Tem várias trilhas marcantes. Desde os anos 60, ali, que tinha a canção clássica da abertura. Mas, também, as trilhas e tal. Quando o morceguinho girava. Depois, teve o Daniel Elfman nos anos 80. A Sheila Walker na animação. A partir da trilha do Daniel Elfman. Depois, o Hans Zimmer. Qual que você se identifica mais, assim? Que você utiliza mais no teu trabalho? Ah, cara. Eu gosto muito da trilha do Hans Zimmer. E gosto muito da trilha do Daniel Elfman. Inclusive, ele divulgou a minha versão do Batman 1989, né? Eu gosto muito daquele tema. Porque ele é muito... Ele é muito original, assim. Eu acho que nada... Nunca vai parecer ele. Tanto que, uma vez, ele falou isso, né? Que todos os filmes do Batman deviam usar o tema dele. Eu gosto muito da visão do Hans Zimmer. Eu acho que foi a primeira visão de uma trilha épica para super-herói, assim. Porque, até então, a galera fazia filme de super-herói. Mas usava música... Usava new metal. Às vezes, usava uma música instrumental ou outra. Que nem Homem-Aranha, né? A trilogia do Homem-Aranha, que também é do Daniel Elfman. Mas o Hans Zimmer, ele criou um... Ele colocou um padrão, assim. Música épica para filme de super-herói. E, cara, eu acho que a trilha sonora faz uma diferença absurda no Batman. O épico, quando você fala, é em que sentido, assim? Só para a gente dar uma... É uma trilha grandiosa. É uma trilha que, antigamente, era usada para filmes de guerra. Para coisas com uma escala maior. E aí, quando você ouve, por exemplo, na parte do treinamento do Bruce Wayne, no comecinho do Batman Begins, você ouve aquela trilha... Você fala, cara, o negócio é grande. Porque todo mundo foi meio com receio assistir o filme. Porque, até então, roupa preta. Nada muito diferente do que a gente já tinha visto. Mas, quando você lida com toda aquela timeline envolvendo uma trilha tão grandiosa, tão cheia de assuntos orquestrais, assim. E elementos eletrônicos juntos. É muito bacana. E ele estourou. Ele fez algo sensacional na trilha. É a trilha do Coringa, né? O I So Serious. Aquela trilha tem mais de 70 mil tracks, assim. É muita coisa. A gente fala de trilha de super-heróis. A gente teve uma clássica que era o Superman. Maravilhosa. 78, né? O John Williams e tal. Mostra uma palinha para a gente, tendo o de 89 aí, dá? Cara, o de 89 eu não tenho ele sem bateria, cara. Se você... Consigo tocar o da Shirley Walker. Tá, pode ser da Shirley Walker. 92, da série animada. Você... Foi a gittios pra você. Óbvio. O que foi isso, antes de dormir? Ela é a coisa que... É verdadeon! É verdade. Essa escolha. essa escolha é a coisa... É verdadeon. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto